De olho nas transformações digitais e buscando facilitar o acesso de informações e conhecimento sobre pequenos negócios e empreendedorismo, o Sebrae Amazonas vai lançar este mês o aplicativo Sebrae XP. O aplicativo está sendo desenvolvido desde janeiro e busca atender empreendedores do Amazonas que muitas vezes precisam aí de informações rápidas e resumidas sobre segmentos de negócios onde já atuam ou pretendem atuar. O Sebrae XP é uma parceria com o CIDIA Instituto de Ciência e Tecnologia e conta com um formato de linguagem simples e design moderno.